A Rolim Net está completando 12 anos e a trajetória em todo esse tempo foi de grande dedicação para se tornar referência em tecnologia e internet. Motivo de gratidão, agradecer a Deus por essa trajetória e agradecer aos nossos colaboradores que são treinados para oferecer o que tem de melhor para a população de Rolim de Moura. A gente tem a honra de ser pioneiro em fibra ótica aqui de Rolim de Moura e de toda a região, oferecendo o que há de mais moderno hoje no mundo da tecnologia, que é a fibra ótica e todos os serviços que vem agregado com a fibra ótica, que é a telefonia fixa que a gente consegue oferecer também. E a novidade que a gente vai lançar em breve é que a TV a cabo aqui para Rolim de Moura, então a TV que vai funcionar em HD. Vamos ter a satisfação de levar o Estúdio Max com a gente também, levar a Record aqui para os canais locais na nossa grade de programação. Então a gente tem uma série de promoções para quem é cliente, para quem deseja ser cliente. Então vou falar uma das promoções aí, pessoal que está ligado nas redes sociais também aí, está seguindo a nossa página lá do Instagram. A gente tem uma promoção exclusiva para quem é cliente, que tem como concorrer lá uma TV de 50 polegadas, uma TV smart, com kit cinema, com home teacher, kit pipoca. Então é um presentão para quem é cliente. E para quem não é cliente também, que nos ouve, temos uma promoção lá que a gente está sorteando uma smart de 32 polegadas, para quem não é cliente. Só seguir a nossa página lá, tem que achar a foto oficial lá e seguir o regulamento, concorre também uma smart de 32 polegadas. E quem deseja ser cliente, a gente tem a promoção agora do mês de fevereiro, 100 MB a partir de R$ 99,90 nos três primeiros meses. E a gente consegue dar um brinde aí para o cliente de Wi-Fi Premium Grátis, que é um Wi-Fi de alta performance, que consegue passar tranquilamente os 100 MB de velocidade dentro da residência do cliente. Carlos está há 10 anos na empresa, chegou a trabalhar sozinho por muito tempo e fala sobre as dificuldades que já passou até chegar em ser uma grande empresa em Rolim de Moura. A gente começou com a 2.4, aquela antena antiga, antena grande. Na época a gente tinha que abrir o computador, instalar a plaquinha ao ar do dentro do computador, era adaptador. E as coisas foram evoluindo, né? As coisas foram evoluindo. Hoje em dia a gente já está aí com a fibra ótica. No começo foi bem difícil, era só eu de funcionário. Fiquei um ano aí trabalhando eu, Alexandre, Juliano, dentro da casa da Dona Glória, não tinha loja, não tinha nada. E graças a Deus estamos aí. Música